Eita! Cancelado o show! E aí? E aí? E aí, Val? O que você diz aí sobre o cancelamento do show? Ô merda! E aí? Ô merda e chau! Aqui, aqui, aqui! Oi! Isso aqui é um absurdo! Acabou uma festa em Palmares! Caramba! É! Perdeu o ingresso! Perdeu o ingresso aqui, ó! E aí, Val? Pessoal, tudo é... Val, você arrumou todinho, ó! Tá na beca, né, Val? O que você diz sobre isso aí, Val? É agora, é agora, vai entrar! Eita, que é a bancuda! Eita! E aí, Val, Val! Próxima semana você vem e beba! Cancelado, meu velho! Cancelado! Cancelado! A galera é tudo brava! Tudo nervoso! Cancelado!